Estou fazendo esse vídeo aqui para apoiar o meu amigo vereador Alexandre Aleluia, vereador de Salvador, que nessas eleições está sendo candidato a deputado estadual pela Bahia. Então fica aí essa dica para você levar em consideração esse nome e é uma pessoa identificada com os mesmos valores que nós, como por exemplo, é contra o aborto, é a favor da revogação do Estatuto do Desarmamento, é pela redução da maioridade penal e também prega as pautas de redução do Estado para que seja possível acabar com esse cabide de emprego político que não serve para nada e também vai propiciar reduzir o imposto para vocês. Então fica a dica aí. Um abraço. Fiquem com Deus.